Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sarinha Blocks Game junto com a Pomini Oi galerinha do Youtube, aqui é a Pomini E hoje nós estamos aqui pra tentar escapar do circo digital Isso aí! Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ativa a sininho, dá as notificações pra não perder nenhum vídeo E deixe o like, blogs! Vamos lá? Vamos lá, Sarinha! Sarinha, a gente precisa escapar do circo digital Será que nós vamos conseguir escapar, Sarinha? Será, Pomini? Vamos ver É, vamos ver, Sarinha, tomara que a gente consiga Vamos trabalhar em equipe Ah, não! Ah, tá, o garoto apertou É, tem que apertar pra mim, valeu, gente Vamos lá, Sarinha Olha o... O Caim O Caim, gente O Jex, a pelúcia dele, tem a pelúcia ali da Pomini Olha, gente, eu acho que essa ali tá por aqui Aperta aí, vai! Tá, vai, gente, vem, vem! Espera, garoto! É, vem, menininho também! Isso! Ele tá apertando o verde, vamos! Então vamos! Ele tá trabalhando em equipe junto com a gente Isso! Agora vem, garotinho! Isso! Vamos! Ele vai apertar pra gente Vem, Pomini! Então vamos Passar aqui no vermelho Uuuu! Uuuu! Agora vamos apertar pra ele Sarinha, Sarinha! Antes da gente continuar, Sarinha Lembra, galerinha que tá assistindo o vídeo De deixar o like Tem gente que ainda nem lembrou! Sério, gente! Então eu vou contar até três Se vocês tem que ir deixado, hein? Um, dois e três! Deixe o like! Vamos lá, ele tá apertando Vamos lá! Olha o que ele disse! Que poético! Nossa, que lindo! Os jozoso, Izzy! Verdade! Que legal o que ele disse! Deixa que eu aperto pra ele, tá bom, Sarinha? Tá bom! Ele tá vindo Isso, menino! Vem, menino! Isso! Aê! Vamos agora apertar! Uuuu! Que bom que a gente está conseguindo! Ó, é bem grande essa tubulação, né? É mesmo! É muito longa! Ai! Cuidado! Ai! O Jax! O Jax! Ai, o Jax! Oi, Jax! Tudo bem, Jax? Ai! Jax! Ai, meu Deus! Ele bateu na gente! Vem, acho melhor a gente fugir! É melhor, Sarinha! Ele bateu em você também! Me bateu duas vezes! Meu Deus, gente! O Jax é muito malvado! A gente precisa fugir desse Jax malvado! Sim, pô, menino! Ai, foge, 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 foge! Nem tá mais aparecendo ele! Fugiu! Fugiu! Tá bom! Ih, cada um tem que... Ih, eu sou vermelho! Eu pareço azul! Pronto! Então eu vou ser vermelho, tá bom? Ai, vou mirar com você o vermelho! Tá bom! Ih! Calma, Sarinha! Calma, Sarinha! Vem, Sarinha! Vem, Sarinha! Isso! Agora eu preciso pular na cabeça de vocês! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pô, menino! Eu vou pular na cabeça do menino! Não! Ele tá parado! Ai, meu Deus! Eu sou muito ruim mesmo, gente! Calma aí, menininho! Ai, consegui! Vai lá! Ai! Vai, vem, menininho! Vai! Você mexe! Tadinho! Eu mexi pra ele! E agora? Vem, vem! Eu vou ter que voltar! Ai, eu morri de novo! Ai, agora tu não vai passar pra ele! Eu vou passar pra você! Calma aí! Eu vou passar pra ele! Vai! Olha, queridinho! Só se que me diz... Verdade! Só se isso! É verdade! Vai, menino! Isso! Agora eu vou! Aê! Agora eu vou ficar parada, tá bom? Eu não vou me mexer! Isso! Vai, farinha! Isso! Agora vocês precisam ficar parados! Coitados, gatinho! Conseguimos! Agora aperta o verde! O garoto tá apertando o verde! Eu também tô apertando! Mas você pode ir, Pony! Não! Eu tô apertando! Eu quero apertar o verde! Vamos agora no vermelho, menino! Eu ia te roubar, mas por causa do garoto eu não vou! Tô apertando o amarelo! O amarelo? Vai! Passa aqui! Quem soltou? O garoto foi no azul! Ele quer azul! Mas tem que apertar o roxo! Tá, roxo! Agora o amarelo! Ele já tá no azul, ele! O azul! Isso! Agora eu tenho que apertar qual? Roxo! O roxo? Tá bom! Vai lá! Não! Eu também morri! Por que você não apertou? Ai, desculpa! Desculpa! Vai lá, gente! Ai, tá bom! Tá bom! Garanto! É aqui, é aqui, é aqui! Aqui, isso! Amarelo! Amarelo? Tá bom! Vai! Pô, menino! Não teve graça, tá bom? Vai, vai! Eu não vou fazer mais isso, eu prometo! Vai! Amarelo! Mas eu não prometo! Tinha alguém que tava apertando o azul, por isso! Tá, eu vou apertar pra você! Rosa! Ele sempre fica no azul! Amarelo! Vai, Sarinha! E azul! Uuuh! Beleza! Agora? Vai! Pode passar, pô, menino! Tá bom! Ah, isso! Agora eu preciso apertar a qual? Eu podia apertar aleatório! Isso! Vocês vão! Isso! Eu vou apertar o branco! Que branco? Pra quê? Aqui, pra você passar! Ah, tá bom! Tá bom! Tá bom! Passei! E agora? O que eu faço? Apertar... O amarelo! Vem, garoto! Vem, Juninho! Isso! Juninho! Ah, mas eu chamo ele de Juninho, Sarinha! Entendi, mamãe! Pode passar! Pô, menino! Amarelo! Ah! Você fez isso comigo! Ah, Sarinha! Aperta o amarelo, tá bom? Tá bom, garoto! Apertando o bem! Ah! Ele fez porque eu fiz isso! Ah! Ele aprendeu com ele! Ai, caí de novo! Não, não mata ele! Não mata! Não, eu não vou deixar! O que é isso? O menino tá atirando, gente! Você não vai matar! Isso! Saiu! Pode passar! Deixa o menino! Não! O garoto tá apertando o verde! O Deus! Apertou o verde! Agora o rosa, gente! Rápido! Antes que esse menino me mate! Isso! Pronto! Agora eu preciso apertar o quê? Amarelo! Ele morreu! Ele morreu! Vem, gente! Amarelo! Vai! Mamãe! Mamãe! Tira! Pome! Verde! Verde! Isso! Tira o verde! Pome! Rosa! Vai! Pome! Isso! Pome! Aê! Azul! Azul! Vamos lá! Azul! Vermelho! Vermelho! É! Verde! Isso! Agora vamos lá! Azul! Vermelho! Verde! 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 Aê, Sarinha! Agora vamos! Tem que apertar aqui, né? Uhum! O que ele tá fazendo aqui no canto? Ah, tá! Isso daqui, né? Ó! Ó! Vai por aqui, Juninho! Vai aí, Juninho! Juninho! Nossa, vai estar sendo um negócio verde, um arco-íris, né? É! Hum, tá bom! E agora? Ele tá apertando o verde, vamos! Vamos, Sarinha! Olha, já pulou direto pra cá! Nossa, hein, Pome! Venha, menino! Venha! Isso! Ele tá vindo! Ele tá apertando! Amarelo! Amarelo! Vem, Pome! Ai, que difícil! Meu Deus! Agora eu tenho que apertar o amarelo pra ele! Sarinha, você ganhou um negócio aí! Sim, eu ia mostrar isso agora! Eu também ganhei! Eu, eu, eu bati em vocês! Vocês voaram! Ai, Sarinha! Eu tirei isso! Ai, não, Juninho! O Juninho morreu! Ai, Sarinha, você tá me fazendo morrer toda hora! Deixa eu testar o meu! Testou! Não mata agora! Por favor! Eu disse pra você não matar agora por causa do Juninho! Mas todo mundo passou! Tá bom! Então agora vamos... Foi você, né, Sarinha? Não! Vamos lá! Passar aqui! De novo, Sarinha! Desculpa, Pome, menino! Eu não vou mais fazer isso, Pome! De novo, Sarinha! Não faz mais! Vamos usar aqui o Posa! Ele tá apertando! Então vamos! Senão a gente não vai terminar esse jogo nunca! A gente não vai fugir daqui nunca! Pode vir, Juninho! Juninho! Vem, Juninho! Vem, Juninho! Aaaaaaah! Aaaaaah! Sarinha de chocolate! O Denconzinho tá apertando! Mamãe Pome! Tá bom! Sarinha, eu sou a Pome, Sarinha! Agora a garota aqui tá apertando! Pode vir! A garota tá apertando! Vamos lá! A garota tá apertando! Aaaaaaah! Sarinha! Eu disse que a garota tava apertando! E agora? Eu e o Juninho! O Juninho vai apertar! Pronto! Agora eu tô apertando o verde! Vai lá! Podem passar! Ai, eu voltei! Ai, o menino matou o Juninho! Gente, mas é esse lado! Você tá indo pelo lado repetido! Eu? Ai, meu Deus! Sarinha, então segura aí pra mim que eu tô indo, tá bom? Uhum! Vem, Juninho! Pronto! Agora vocês precisam apertar o laranja pra mim! O laranja! O amarelo, melhor! Tá, agora o rosa! Os dois... Não, não precisa não! Não precisa, pome! Tá bom, então, Sarinha! Já que não precisa! Vai lá! Ué, você ainda... Agora eu vou apertar o laranja pra todo mundo! Uhul! Ih, a menina, ela caiu! Tadinha! Eu vou apertar pra ela, porque ela é muito legal! Ela deu... Mamãe, mas ela... Mas ela deu um choque nessa menina e fez ela cair no chão! Foi? Aham, ela tem arma laser de choque! Ai, meu Deus do céu! Tô com medo dessa menina, então agora... Juninho tá aqui? Juninho já passou! Sério? Aham! Juninho nem esperou a gente! Não, ele tá aqui, olha! Olha, ela dando choque no chão! Não é, menina, não faz isso! Eita, foi no Juninho! Pronto! Isso, Sarinha! Isso mesmo! Cadê o Juninho? Ela tá apertando... Ai, ela me deu um choque! Menina, sua mãe! Agora eu fiquei... Ah, menina, ela tá me ajudando! Obrigada, menina! Eu vou atirar nela! Ela me matou! Pronto, matei ela! Aperta o vermelho, Sarinha, pra mim! Rápido! Eu não consigo! Tem que apertar o amarelo! Amarelo! Ela me deu choque de novo! Ai, obrigada! Ai, meu Deus do céu! Vermelho! Juninho! Obrigada, Juninho! Tô apertando o vermelho! O vermelho! Peraí, que ela me matou e eu não consegui mais voltar! Tá, aperta o vermelho, tá bom? Agora aperta o verde, por favor! Vou apertar o amarelo agora, tá bom? Tá bom! E depois o vermelho de novo! Isso! Show, show, show! Agora vamos lá! Verde! Essa menina aqui tá matando todo mundo! E ela tava... E a menina, a Luana, tava me ajudando a passar! E essa loirinha ficou matando ela! É mesmo? Então essa loirinha amarelo do Juninho saiu? Olha o que eu fiz! Juninho saiu do jogo? Não, ele já passou! Ah, então vamos, Sarinha! Ele tá com uma mola! Aí ele tá passando super rápido! Ai, alguém tem que apertar o vermelho! A menina apertou! A menina apertou! Ai, agora apertei o azul pra ela! Vem, menina, sobe! Isso! Aperta o vermelho, menina! Pronto, apertei o vermelho! Olha, ele tá com uma mola! Nossa, olha! Agora eu vou apertar o rosa! Ui! Ui! Não gostei! Isso não foi legal! Você tinha prometido! Tá bom, eu prometo! Nunca mais vou fazer isso! Você tinha prometido e não fez! Eu não acredito nas suas promessas! E eu ia cobrar por você, viu? Ai, ai! Deixa de ser chata, menina! E nós duas morremos! Vai lá, menina! Passa logo! Menina, deixa de ser chata! Passa logo! Ai, eu vou dar um jeito na pô, menina! Porque é a pô, menina que fez isso! Ai, Sarinha! Eu fiz você pegar o checkpoint! Eu peguei o checkpoint? Sim, porque eu te joguei dentro dele! E ele! Então eu tô mais na frente? Sim! Então vem, vem! Eu tô apertando pra você! Vem! Vamos! Vem, 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 vem! Rosa! Vem, 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 vem! Isso, agora eu vou apertar o rosa! Vai lá! Rosa, 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 rosa! Agora o branco! Branco, 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 branco! Obrigada! Agora verde! Ai! Eu te ajudei e é assim que você faz comigo! Sim! Amarelo! Agora a Luana que vai apertar, tá bom? A gente vai em revisão! Ai, agora... A Luana... Verde! Vem, Sarinha! Verde! Verde! Amarelo! A Luana tá apertando! Amarelo! Azul! Azul! Isso! É, agora! Agora! A porra, meni! Meu Deus! Mas você que é pomni, oxi! Oxi? Que isso? Ai, tá bom, né? Ai, meu Deus! Meu Deus! Sai, pomni! Essa é pomni do mal! Eu não sou malvada assim! Sai, pomni! Ah, tá! A gente tem que clicar nas barras ali! Que barras? Aqui, isso daqui! Tem? Né? Eu acho que... Ah, não! Primeiro a gente tem que matar o... A pomni, a pomni chata! A pomni do mal! Gente, ela já me bateu pra caramba! Eu já tô com pouca vida! Tá, amarela tá laranja, eu tô vendo ela! Meu Deus! Ela vai me bater de novo! Eu vou ficar laranja daqui a pouco! Meu Deus! Aiê! Ai! Pronto! Aiê! Agora a gente só tem que tirar! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aí está, boy, gente! Ai, que isso! Ela me jogou longe pra fora do mapa! É? A pomni! Meu Deus! Eu já destruí aqui! Ai, meu Deus! Agora eu vou esperar você! Tá bom, Sarinha! Posso te falar uma coisa? É o que te joguei! Ah, foi? Foi! Você que me jogou pra fora do mapa? Aham! Ai, Sarinha, você é malvada! O que as outras duas meninas? Elas estão ali, lutando com ela! Ah, tá! Então vamos tirar as tábuas e vamos passar! Vamos! Uuuu! Aê! Ih, não! Aqui não terminou ainda não a porta da saída! Uuuu! Vamos sair! Sempre soube que existia saída! Aê! Conseguimos! Deixa eu pegar aqui! O que que eu ganhei? Eu não ganhei nada! Você ganhou alguma coisa? Eu ganhei! Eu ganhei, Pony! Ai, eu não ganhei nada, Sarinha! Mas eu vou pegar o meu tapete mágico pra poder voar! Porque eu amo voar de tapete mágico! Olha! O Caim aqui imenso! Ei, deixa eu dar reset! Porque eu caí, né? Uuuu! Tem um monte de gente aqui enorme! Tem o Calfmo! Tem um monte de gigantes! É, Pony! É, Sarinha! Tem a Guinness! Sei lá, esqueci o nome dela! É, Guin... Guinness ou não? O Zubo! A Zubo! A Zubo! O... O... O Kinger! O Calfmo! É... Depois de ter enlouquecido! E o Caim! O Caim, na verdade! Ae, conseguimos! Uuuu! Mais! Então foi isso, pessoal! Espero ter gostado do vídeo do Slugbox! Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Tchau! Uuuu! E não se esqueçam de se inscrever no canal!